E aí galera da área da luta, beleza? Bom, esse vídeo aqui eu vou falar sobre os dois torneiros roeiros que eu tô falando, tá? E de fundo aí, né, eu fiz um vídeo combo aí no Rise Thunder, né, no Alpha do Rise Thunder Digamos assim, tentando fazer alguns combos, né, porque eu nunca fui bom nisso, assim, de fazer combo Enfim, eu sempre filmei só de jogar mesmo e tal Mas enfim, né, então vai ficar rolando o vídeo combo aí no fundo, né, do Rise Thunder aí Enquanto eu vou falando aqui sobre os dois torneios roeiros, né, que é o do Brawlhalla, né, e do Ultra City Fighter 4, tá? Por que que eu tô fazendo esse vídeo justamente pra falar sobre os dois torneios? Porque muita gente vem me perguntando, né, quando que vai ser, quando que vai começar o torneio, enfim e tal, né A data e o horário do torneio e tudo mais, né Só que tem uma coisa, é... o do Brawlhalla, eu só vou dar início, assim, né, pelo menos um... é... Digamos assim, é, eu vou dar um início no torneio, no Brawlhalla, quando tiver pelo menos em cima das 10 duplas, entendeu? E se caso não entrar mais ninguém, né, depois que tiver 10 duplas, enfim Aí, né, eu dou início, né, aí... ou se caso entrar, tipo, sei lá, 12, né, um pouquinho mais e tal Aí eu fecho, né, as inscrições e dou início ao torneio Aí eu vou, obviamente, vou chamar o... todo o pessoal, todo mundo que tá participando do torneio do Brawlhalla, né Vou chamar lá pelo chat da Steam, né, no... pra gente poder... todo mundo poder marcar um horário, né, do... do... do torneio roeiro do Brawlhalla E o do Street Fighter também vai ser exatamente a mesma coisa, tá É... eu vou... ainda não definir, assim, exatamente quantas pessoas, assim, que eu vou... é... sei lá, né É... ver quantas pessoas, assim, que vai poder entrar, né, se eu vou limitar e tal ou não Mas, assim, se o Insistiver também... tiver pelo menos umas 10 pessoas no Street Fighter também É... ou um pouquinho mais também eu vou dar início, tá No torneio roeiro do Street Fighter IV no modo ômega, tá bom Então, esse vídeo aqui é basicamente... é... pra falar isso, galera É... pra o pessoal não ficar aí, tipo, ansioso demais, esperado demais Então, assim, quando tiver pelo menos umas 10 pessoas no torneio roeiro do... do Street Fighter IV, né Ou um pouquinho mais do que isso Eu vou dar início aí, tá Ao torneio do... do Street, né Do Street Fighter IV no modo ômega, beleza Então, era só pra falar sobre isso mesmo aí Pra galera não ficar desesperada E pra poder treinar aí, né, velho Então, galera, é isso aí, valeu, falou E espero que curta aí o vídeo combo aí Fui-se 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 Ahahahah! Break it, Ebro! Denied! Denied! Ebro! Break it! Denied! Ebro! Ahahahah! Warring Rush! I will go! Angliceskaya Contra! Eto! Warring Rush! Angliceskaya Contra! Eto! Warring Rush! Warring Rush! Angliceskaya Contra! Eto! Warring Rush! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL